E aí pessoal, tudo bem? Tudo bom com vocês? Eu sou Carlos Henrique, no nosso canal Existe Vida Lá Fora e hoje eu vou fazer um salgadinho delicioso que é uma empada, empadinha, uma massa de empada fantástica, que eu espero que vocês gostem, é muito fácil de fazer. Tá? Então, vamos começar fazendo a massa. Vou colocar um quilo de farinha, um quilo de farinha de trigo, farinha de trigo tipo 1, tá? Comum, não tem problema, fácil de encontrar. Vou acrescentar a essa farinha. Vou colocar a farinha na balança, pra eu poder medir aqui 250 gramas de manteiga. 250 gramas de manteiga. Então, aqui, ó. Esse pote tem 200 gramas. Então, vou pôr esse pote aqui. É, manteiga a temperatura ambiente, tá? Fica fácil de trabalhar. 250 gramas de manteiga, 250 gramas de manteiga, 5 ovos. 5 ovos. Eu vou quebrar os ovos aqui, ó, pra ter certeza que não vou jogar nenhum ovo estragado aqui, tá? Tá? Um. Ótimo. Dois. 5. 5 ovos, 250 gramas de manteiga, um quilo de farinha, uma colher de sobremesa e uma colher de chá. Vou pôr duas colheres de chá de pó royal, fermento químico, né? Fermento químico, duas colheres, bem cheias, tá? De sobremesa, de chá, colher de chá. E uma colher de sobremesa também, de sal. Agora, vou tirar da balança aqui, guardar a balança. Agora, vamos mexer essa massa com a ponta dos dedos aqui, ó. Vamos misturar bastante, integrar todos esses ingredientes aqui, ó. Misturar todos esses ingredientes. O que a gente vai fazer pra massa chegar no ponto que a gente precisa? A gente vai acrescentar leite aos poucos. O leite é pra chegar no ponto. A quantidade de leite é o suficiente pra chegar a massa no ponto, tá? Vou deixar misturar mais aqui. Tá muito seca, né? A massa ainda. Vou pôr um pouquinho de leite aqui. Você pode fazer ela na batedeira, assim, tranquilo. Tranquilamente, pode fazer na batedeira, tá? Tá? Agora tem que ficar... Uma massa homogênea. Sovado aqui. Vamos sovar a massa até que ela fique bem lisinha. Uma massa amanteigada, né? Então ela vai ficar bem lisinha. Jóia! Agora eu vou pegar essa massa e vou deixar ela descansar por 45 minutos, uma hora. Tá? Vou colocar aqui na recipiente dela. Colocar uma tampinha. Você pode cobrir com plástico firme, não tem pra ver nenhum. Deixar a massa descansando agora pra gente trabalhar nos recheios. Bom, esqueci de mostrar a cebola. A cebola também... Você faz uns cortes aqui, ó. E definir. E a cebola eu pus num recipiente exclusivo, só pra cebola, tá? Tomei enfeujar, né? Fiquei um tempo aí... Eita! Cebolinha ardida, danada. Tomei enfeujar, fiquei um tempo sem gravar, né? Mas estamos de volta. Tá bom? Obrigado por ter ficado aí inscrito. Se inscreva no canal se você não conhece. Tá bom? Aqui, ó. Cebola, pimentão e tomates. Vou fazer um refogado. Bom, e agora, o ingrediente principal do nosso recheio de palmito é o palmito, né? Não podia faltar o palmito no recheio de palmito. Eu tenho um palmito aqui de excelente qualidade, esse palmito imperador. Muito bom. É o que eu uso nas nossas receitas aqui. Metade do sucesso numa receita é ter ingredientes de boa qualidade. Então, o palmito também eu vou colocar no exclusivo aqui, só pra ele. fazer a mesma coisa, tá? Ele bem picadinho, uma delinha. Muito macio. Vou pegar aqui dois dentinhos de alho. Dois dentões. Dois dentões de alho. Fica bem, né? Se você gosta de... Gosta mais de alho, pode pôr um pouquinho mais de alho. Mais um dente. Dar um esmagadinho nele. Vou ligar aqui meu fogareirozinho. Panela. Joia. Vou colocar na minha panela azeite. Azeite tipo único, né? Que a gente usa pra cozinhar. Tem aqui o azeite galo. Muito bom. O suficiente pra refogar aqui, tá? Umas três colheres de soco. Tô aqui com o meu alhozinho pronto. Deixa a panela esquentar um pouquinho. Vou usar aqui umas azeitoninhas também. Maravilhosa. Também o imperador. Azeitoninha é muito bom. Se você não gosta de azeitona, não coloca, tá? Eu adoro uma azeitoninha, uma anoninha. Principalmente empada. Adoro. Azeitoninha aqui. Eu vou dar uma picadinha também. Geral. Sem muito... Cuidado. Azeite esquentou. Vou jogar o alho. Vai dar uma refogadinha no alho. Dois dentes de alho. Uma colherzinha de silicone aqui. Pra não arranhar a panela, né? Colherzinha de silicone pra não arranhar a panela. Vou jogar agora a cebola. A cebola. Cebola. Maravilha. Aqui no fogo baixo. Cheirinho bom. O cheirinho bom. Vou acrescentar os palmitos. Quero que o palmito dê uma saborizada logo de cara. Quebrar aqui os palmitinhos. Facilita na hora de refiar as empadas. Tá bom? Excelente. Tomate e pimentões. Tomate e pimentões. Que agora vai soltar um suco gostoso, né? Bastante caldinho. Vou acrescentar uma colherzinha de sal. Colherzinha de chá de sal. Ok? Bem. Depois a gente experimenta esse refogado pra ver se tá salgado, se tá bom ou se tá no pó. Azeitonas. 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 Vou acrescentar aqui uma pimentinha do reino. Eu adoro a pimentinha do reino. Aqui é a gosto, tá? Bota essa raladinha na hora. É um espetáculo. Ótimo. Costurada. Papar pra nela. Deixar refogando. Enquanto eu dou uma geral na mesa aqui. Daqui a pouco eu volto. Ó. Vou pegar uma bolinha aqui. Mais ou menos de massa que vai dar pra sua forma. Eu vou usar essa forminha descartável aqui. Mas você pode usar uma forma dessas de metal ou de alumínio. Forminha grande, tá? Um pouquinho de farinha. Vou abrir na mão, ó. Pode usar o rolo. Mas eu vou abrir na mão. E aí como é que eu vou colocar a massa aqui dentro. Eu vou colocar na ponta. E vou lá no fundo e vou apertando. Vou lá no fundo e vou apertando pra tirar o ar. Não deixa... Pra tirar o ar... Não deixar ar no fundo da forma, entendeu? Pra evitar de deixar ar no fundo da forma. Tirando o excesso aqui. Tirando o excesso aqui de massa. Tá vendo? Levanta um pouco e tira o ar. Ó. Tá? Vou pegar aqui com uma colher. Um pouquinho do meu recheio. Beleza. Bem encheadinho, ó. Maravilha. Mais um pedacinho de massa. Peguei o rolo aqui, ó. E aí, ó. Acho que é mais fácil com o rumo. Delicadamente você abre a massa. O suficiente pra cobrir aquilo ali. Tá vendo? O suficiente pra cobrir. Não se preocupe que a massa não vai voltar. Ela fica assim. Eu vou aqui. Coloco aqui em cima. Aperto. Faço um contato com a massa de baixo. Aperto as duas. Aqui na borda. Aperto as duas. Aperto as duas, ó. Apertando. E aí sim eu posso tirar o excesso de massa. Com o dedo assim, ó. Bem tranquilo. Que bonitinho que ficou. Hum? Ó. Aquela simpada de palmito. Agora, vou fazer mais uma usando o rolo, tá? Vou pegar aqui uma bolinha. Uma bolinha que eu acho que seria suficiente pra ficar o tamanho do tamanho. da empada. Vou abrir. Vou começar abrindo com a mão assim. Um pouquinho de farinha. Vou abrir. Vai pra cá. Vai pra cá. Ó. Tá abrindo o suficiente. Não precisa untar a forminha, tá? Não precisa untar a forminha. Vou colar no fundo. Tirando o ar. Não deixando o ar no fundo. Apertando lá no fundo. Levantando aqui e apertando no fundo. Levantando e apertando no fundo. Levantando e apertando no fundo. Pronto. Agora ajeito aqui, ó. Deixo a massa até a borda. Pra massa de cima encostar nela. Tá? Vou pegar aqui o recheio. Vou abrir aqui, ó. Massa muito fácil de manusear. De trabalhar. Ela não volta. Não dá problema. Ó. Coloquei. Juntei na massa de baixo. E... Pode ser com a colher ou com a mão. Pra você achar mais fácil aí. Tirar esse excesso de massa que ficou aqui. Pronto. Aqui, ó. Mais uma empadinha. De pão. Tá vendo? Beleza? Já liguei meu forno ali. 200 graus. Forno elétrico. Mas eu vou fazer também. Mostrar pra vocês. Que eu posso fazer. De frango. Comprei esse peito de frango desfiado. Tem várias marcas, tá? Esse aqui é da Sardinha. Uma delícia. Vou colocar aqui. Um pouquinho desse frango. Ok? Um franguinho. Vou colocar. Catupiry. Né? Ou... Requeijão cremoso, né? No frango. Tá, ó. Pra deixar. O catupiry. Bem incorporado ao frango. Misturar bem. Ó. O frango tá cheio de catupiry. Eu vou pegar. Um pouco desse. Preparo de palmito aqui, ó. Vou pôr aqui. Só pra aproveitar o tomate que tá nele. Vai vir palmito também. Vai dar um sabor especialíssimo. Ó. Esse aqui é de frango com catupiry. Frango com catupiry. E... Se você tiver fazendo só essa daqui. Só não põe o palmito. Mas o resto... Vai tudo. Tomate, pimentão, cebola, alho. Aqui, ó. Muito bom. Vou fazer uma dessa aqui. Pra vocês verem. Pra vocês verem. Essa massa é tão fácil de trabalhar. E aqui, ó. Você acerta o que você quer. Dá uma ajeitada. Estica um pouquinho mais se quiser. Muito fácil de trabalhar. Tem uma bolinha de ar aqui. Eu vou tirar. Isso. Maravilha. Maravilha. Vou pegar essa... Esse recheio de frango com catupiry. E... O nosso molho. De tomate. É... Premiado do palmito, né. E aqui, ó. Bem recheadona. Bem recheadona. Agora queira a patinha de cima. Vamos pra baixo. Cortando a massa. Tá vendo? Coloca a massa pro bolo. E aí, você ajeita. Pra ficar bonitinho aqui, ó. Essa é de frango. Então, pra diferenciar, vou colocar uma bolinha. De massa aqui em cima. Pra diferenciar a de frango da de palmito. E... Trouxe uma assadeira pra gente. Fiz três de frango com catupiry. Três de palmito. Pra gente já ver como é que vai ficar. Essas... Essas zipadas. Vou pegar aqui um ovo. Um ovo. Vou separar a clara da gema, tá. Vou ficar só com a gema. Então, aqui, essa geminha de ovo aqui, eu vou furar com um pincel. E vou pincelar essas zipadas aqui por cima. Uma... 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 E a última. Bacana. aqui, vou pegar uma assadeira, vou colocar aqui as 3 de frango e as 3 de palmito, vou levar ao forno para assar e daqui a pouco a gente volta. Nossas empadas maravilhosas, 20 minutinhos de forno a 200 graus, perfeito, vou deixar aqui de lado e aí eu vou aproveitar uma saladinha que eu fiz no outro vídeo aí, depois você procura lá uma salada com molho de molho de mostarda especialíssima, deliciosa essa salada, vou pegar aqui uma empadinha de palmito, ó, que coisinha mais linda, vou pegar um garfinho aqui, garfinho de sobremesa, garfinho de sobremesa, para a gente degustar essa empada aqui, olha essa empadinha aqui, olha como ela está quente, fervilhando, isso aqui você, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer toda aquela quantidade assada, para deixar assada assim, se for uma forminha descartável dessa, você pode deixar na forminha mesmo e congelar, ou então você tira da forminha, pega a empada sem a forminha, assim sem a forminha e pode congelar, vai ficar lá 3 meses tranquilamente, eu duvido que vai ficar tanto tempo lá, mas pode durar 3 meses até mais no seu congelador, no seu freezer, e aí você pode, o que eu costumo fazer, coloca um minutinho no micro-ondas, depois joga mais um minutinho ou dois na airfryer, espetáculo, ou então no forno, no seu forno aí a gás, no forno elétrico, para dar uma secadinha, tá? Vou experimentar. Hum, bom demais, uma saladinha perfeita. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, prazer, e até a próxima.